Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada terceiro tempo, ó, com uma notícia. Solta aí, DJ! Graças a Deus, até que fim! Meu Deus! Muito boa tarde, torcedor do Botafogo de Futebol Regatas. Uma notícia muito importante, até que enfim, hein, pagaram os funcionários do Botafogo, hein. Botafogo está em dia com funcionários e jogadores, graças a Deus. O clube pagou todos os salários atrasados nesta terça-feira. Uma excelente notícia, né? A gente tem que dar honra a quem merece honra aí. O perfil, né, o Botapress, no Twitter, informou aí o pagamento dos salários de maio a agosto a funcionários. Excelente, fantástica notícia. E o site GE confirmou que os salários dos jogadores dos dois últimos meses que estavam em aberto também foram quitados. Os pagamentos foram realizados com o apoio do Sindiclubes e a liberação de verba na Justiça do Trabalho. Excelente notícia. Isso é um combustível maior, né, para os jogadores nesse confronto decisivo na Copa do Brasil. Isso aí é de suma importância e, principalmente, para os nossos menos favorecidos, os funcionários do Botafogo, assalariados, pessoas sofridas, que, nesse dia, recebem o seu salário. Deixamos aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. Fique ligado. A qualquer momento, notícias em tempo real do Botafogo de futebol e regatas. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.